Oi galerinha, no canal, tô matando o filho da manhinha comendo cana, e a manhinha descascando cana por netinho Chupando cana Chupando cana Esse aqui é o gaiato Esse aí é o filho de birubiro É o filho de birubiro mesmo Esse aqui é o filho de birubiro Ô galera, esse aqui é o filho de birubiro Esse aqui é o filho de birubiro Olha como ele é gaiato Ei galera, esse menino aqui é o filho de birubiro Galerinha do cubo, esse aí é o filho de birubiro Esse aqui também é outro filho de birubiro É o filho de birubiro É olho Amanhinha descascando cana, amanhinha sabe descascar cana, galera Eu descasco até tua cara, que dirá cana Não pode falar isso no canal, rapaz Vou dizer que eu descasco até tua cara, que dirá cana Não pode falar palavrão no canal Não parece que não bate bem Não, bate bem Aqui é minha netinha Filma tua neta Eu não Filma tua neta, Júnior